O que a gente não tem de incentivo e facilidade para o artista aqui no Brasil, quando falamos da arte de fazer quadrinhos ou mangás, tem um sobrado em talento, mas nem sempre é fácil ser artista no Brasil, e por isso eu fiz uma série de vídeos chamada O Futuro da Arte no Brasil, que era pra ser somente o atual, mas como o feedback foi sensacional, ela vai continuar e será uma série fixa aqui no canal, mas hoje não apresentarei para você nenhum quadrinho, e sim um problema. Eu sou o Mac, não sou nenhum crítico profissional, mas sou extremamente observador e apaixonado por detalhar e mostrar para vocês cada pequena peça que compõe a arte dos cartunistas e mangakás, e hoje eu quero discutir sobre o porquê é tão difícil ser quadrinista ou mangaká no Brasil. Então vamos lá, eu quero te dar um contexto e explicar o porquê desse tema, então deixa eu te contar um pouquinho do que eu faço e de como foi a minha semana. Nos meus vídeos, que são focados em arte, eu sempre tento dar a minha percepção do que a obra entrega, procurando entrar um pouco na mente do autor, analisando o estilo e o traço dele, mas não para criar uma adivinhação ou coisa do tipo, e sim identificar a sensação que aqueles traços trazem ou o que podem significar. Algo bem opinativo mesmo e sem bases acadêmicas. Veja um exemplo. Olha como o Peckin preenche as hachuras nesses momentos. Ao invés de percorrerem a sua trajetória simples separadas, elas, apesar de serem paralelas, acabam se tocando se fundindo em determinado momento, adotando um preto total, dando-o esse efeito de vinheta. E na minha opinião, isso reforçou o contraste que temos com o preto e o branco, dando assim uma sensação de profundidade muito maior a cena. E aí, entenderam? Essa semana eu trouxe esse estilo de análise de arte exclusivamente para o cenário BR. Analisei séries e mangás brasileiros que eu não conhecia e que eu conheci devido a dica e sugestão dos inscritos, e com isso, ficou muito claro para mim a minha ignorância sobre as obras nacionais, no sentido que eu não conhecia quase nada desse cenário imenso de artistas independentes e extremamente habilidosos no que fazem. O Brasil tem mais de 215 milhões de habitantes, como eu não parei para procurar toda essa galera antes? O fato é que ser quadrinista ou mangaká no Brasil é algo cheio de desafios que vão desde a estruturação do mercado até a percepção cultural do valor pelo próprio público. E isso vem muito enraizado na nossa cultura. Então eu quero desenvolver um pouco essa discussão e convido vocês a estendê-la aqui nos comentários. Existe uma ausência de investimentos significativos e de um apoio editorial, o que limita muito o número de artistas que podem realmente viver das suas criações. Tipo, se não for de iniciativa própria e formos depender do modelo de um incentivo que temos hoje, serão poucos artistas que terão a chance de ver seus trabalhos impressos e disponíveis em uma livraria e coisas do tipo. E isso acontece pois os quadrinhos nacionais muitas vezes veem seus trabalhos ofuscados pelos gigantes internacionais, como a Marvel e a DC, ou pelas próprias editoras de mangás como a Shueisha. E fica muito difícil concorrer com esses gigantes se não houver um incentivo interno. Mas eu falo isso não desvalorizando as obras americanas ou japonesas. Até porque seria hipocrisia minha, já que eu adoro elas. Mas eu também queria ver as nossas obras nas prateleiras, não somente em prateleiras virtuais. E mesmo que isso seja realidade para muitos títulos brasileiros, a proporção em relação às obras estrangeiras é injusta. Sem o suporte necessário das editoras, que frequentemente focam em títulos já estabelecidos internacionalmente, novos talentos têm poucas chances de serem descobertos e ainda menos de prosperarem. E aí a gente entra em outros fatores, como os custos de produção, desde a arte até a impressão e distribuição, que são proibitivos para muitos, principalmente para os artistas independentes que precisam equilibrar a paixão pela arte com a viabilidade financeira dos seus projetos. O que frequentemente resulta em uma escolha difícil entre comprometer a qualidade ou enfrentar prejuízos financeiros. Por exemplo, o alto custo de produção desanima muitos artistas que, mesmo tendo apoio inicial de plataformas como o YouTube, o X e o Instagram, não conseguem sustentar seus projetos a longo prazo, devido à falta de incentivos financeiros adequados, e com isso eles acabam dividindo a atenção do seu projeto com outros trampos. Para poder ganhar dinheiro, sejam as artes por comissão, os trabalhos financeiros ou coisa do tipo, tempo é dinheiro, tempo é qualidade, e produzir uma página de quadrinhos leva tempo. É aquilo, não é? Se a gente for botar no lápis, o custo de produzir algo de qualidade e ver o retorno que aquilo traz chega a ser extremamente desmotivador. E eu sei como é, pois aqui no YouTube, para um canal pequeno, as coisas são bem similares. Resumindo, não é um formato que se sustenta por muito tempo a longo prazo. E aí você se pergunta, por que tudo isso? Muitas vezes, o preconceito cultural contra as obras nacionais é uma barreira invisível e não tão explícita, mais palpável. Muitos consumidores brasileiros tendem a valorizar mais os produtos estrangeiros, o que pode ser parcialmente atribuído à síndrome de vira-lata, onde o nacional é frequentemente visto como inferior ao que vem de fora. E eu não tô falando que essa é a raiz dos problemas, mas pode ser, e provavelmente é um dos pontos. Agora, já o que leva a esse tipo de pensamento e hábito cultural de fora, deve ser algo muito mais complexo do que um simples preferir ou gostar, e é difícil de responder. Mas isso se reflete claramente na indústria de quadrinhos, onde mangás japoneses ou quadrinhos americanos são frequentemente preferidos em detrimento das produções locais. Essa preferência está enraizada não apenas nos hábitos de consumo, mas também na falta de exposição e reconhecimento de artistas locais, o que perpetua um ciclo contínuo de subvalorização. E aí entra outro problema também. A gente acaba produzindo algo que tende a ser muito similar ao que os autores estrangeiros fazem, com medo do trabalho não ser bem aceito. E mesmo que alguns autores tentem incorporar elementos culturais brasileiros em suas obras, o mercado ainda é resistente a abraçar plenamente essa diversidade. E é por isso que muitos artistas talentosos acabam desviando seus caminhos para indústrias mais lucrativas ou mercados estrangeiros onde suas habilidades são mais valorizadas. Muita gente boa vai trabalhar lá fora, com editoras estrangeiras, publicando em outro idioma, para outro público, trabalhando em áreas correlatas ou coisa do tipo. Se não tem valorização aqui, não tem jeito. O jeito é correr para onde o seu trabalho é valorizado. Isso não apenas empobrece o mercado local, mas também desencoraja novos artistas de perseguir carreiras similares, já que é extremamente difícil conseguir algo. E o que você acha? Acha que é isso mesmo? Há alguma solução? Esse cenário está mudando aos poucos? Mas de qualquer maneira, eu convido você a assistir essa coletânea de vídeos que fiz sobre esses incríveis profissionais na arte do quadrinho aqui no Brasil e a conhecer o nosso trabalho nacional mais de perto. E acho que você vai gostar bastante e vai acabar seguindo pelo menos um desses autores, se não forem todos, né? Porque eles são muito bons. É isso aí, galera! Valeu, até mais, falou, tchau! Tchau, tchau!